12 e 2, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, a gente vai trazer notícias de parentins agora, você que tem do outro lado que estava com saudade, assim como eu, está com saudade de Tadeu de Souza, Tadeu de Souza que passou por um probleminha de saúde, mas está novinho em folha, bonzinho e já vai trazer informações pra gente e notícias de parentins. Uma pena que as notícias que ele vai trazer pra gente é ronda policial, homens que tentaram matar a golpes de faca um agricultor na cidade e também a prisão de um traficante, isso aqui é boa notícia, viu? A prisão de um traficante e a apreensão de mais de um quilo de drogas em Maués, é destaque que a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado acompanhando a gente, com Tadeu de Souza, direto do estúdio do Agora Parentins. Tadeu! Alô amigos do Agora, alô parentinenses que moram na capital do estado e agora, onde está chegando o sinal da nossa TV em tempo SBT, né? Parentinenses em toda a região do Médio, do Baixo Amazonas. Muito obrigado pela audiência, nós vamos agora para o destaque, os nossos destaques todos são de polícia. Dois homens foram apresentados pela PM agora há pouco na terceira delegacia interativa de parentins. Eles são acusados de tentativa de homicídio. Coloca eles aí na tela, Camila. Coloca esse aqui, esse cidadão aqui e mais o outro é acusado de tentativa de homicídio. Eles tentaram matar a golpe de teçado e de facas um cidadão lá em Vila Amazônia, distante aqui da sede do município, cerca de 20 minutos de barco. Na tela do Agora. Foram apresentados agora há pouco na delegacia de parentins os cidadãos Francisco Costa de Sousa, o Calango, e Francinei de Sousa Gamba, o NECA, acusado de tentativa de homicídio na comunidade rural de Vila Amazônia, zona rural de parentins. Os dois tentaram matar a golpe de faca e teçado o senhor Antônio Marcos da Cruz. O fato aconteceu no final da tarde de ontem. Francisco e Francinei também são acusados de roubo e assaltos à mão armada na cidade paraense de Terra Santa, de onde teriam roubado duas majaras, motores rabeta e botijas de gás. Os dois confessaram o roubo. Eles serão ouvidos agora pela manhã pelo delegado Adilson Cunha. Agora vamos para Maués, a terra do Guaraná, onde também a violência vem assustando os moradores. Agora há pouco foi também apresentado na delegacia daquele município esses três cidadãos que foram presos no final de semana com armas brancas, simulacros de arma de fogo e muita droga. A reportagem está na tela do Agora. A polícia militar em Maués prendeu e apresentou na delegacia local neste final de semana Robinson Rubens de Paiva, Crisley Nixon Bente da Costa e Ângelo de Souza Ferreira e uma menor de 16 anos. Em poder dos mesmos, a polícia prendeu mais de um quilo de maconha, testados, facas, estoques, balança de precisão, dinheiro e pasta base de cocaína. E uma última informação, está acontecendo aqui em Parintins a troca de comando da PM. O coronel Valadares Júlio está passando o comando para um major que vai substituí-lo. Mas esta reportagem, as informações, os detalhes você vai ter logo mais no Jornal em Tempo. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Tadeu de Souza, muito obrigada. Você não sabe como a gente fica feliz em ver você de novo aqui na tela do nosso Agora, vindo direto aí de Parintins, trazendo as últimas ocorrências da nossa cidade do Boi, viu? Seja muito bem-vindo e muita saúde, muitas alegrias e felicidades para você. E trabalhe bem mesmo, porque quando a gente está vendo aqui em Parintins, a gente sempre fica aqui com um brilho especial no nosso programa da comunidade, tá? 12 horas e 6 minutos. É nessa hora que a gente para o que está fazendo. Cadê a freada, Ricardinho? Dá-lhe aquela freada. Não? Não vai ter... Ah, bom! Ele está de ferido. Você está aonde, Ricardinho? Você está aonde, Ricardinho? Vamos lá que tem dica do nosso programa da comunidade aqui na tela. Vem cá, vem! Olha só, gente, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imekap Hair. Com o Imekap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais. Estavam aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do Imekap Hair cada intensa e por que eu não experimentava o tratamento. Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. E Imekap Hair cada intensa funciona mesmo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só Imekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige Imekap Hair. Imekap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais. Somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imekap Hair. Doze horas e oito minutos. Virou o relógio, virou, 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 virou o relógio. Você que está do outro lado, a gente continua com a nossa ronda policial do programa da comunidade. Traz mais notícias. Nesse domingo, um homem acusado de ser pistoleiro foi preso na colônia Santo Antônio. Olha a Zona Norte aí de novo, né? Que fim de semana para a Zona Norte complicado, viu? Com ele foi encontrada uma arma. E segundo a polícia, ele estava se preparando para matar um rival. Para mais um acerto de contas. Quem traz os detalhes para a gente na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Highlander Hoff da Silva já era procurado pela polícia por outros crimes. Conhecido como Tilho, pistoleiro da área do colônia Santo Antônio. Foi através de denúncia que a polícia conseguiu chegar até um campo de futebol, no campo Sabiá, onde o criminoso iria executar uma pessoa no local. Ele já é conhecido como matador há muito tempo pela comunidade. E a gente recebeu uma denúncia que ele estaria nesse campo no dia de hoje e que provavelmente ele iria executar um desafeto dele lá. No momento em que Highlander percebeu a chegada da polícia no campo de futebol, ele conseguiu fugir para a casa de um comparsa identificado como Diego Gaspar, de 24 anos. No local, a polícia encontrou substâncias de entorpecentes. Com o Highlander, a polícia encontrou um revólver calibre .38 de numeração raspada e duas munições intactas. Na casa de Diego Gaspar, foi encontrado 24 trouxinhas de substâncias de entorpecente e mais duas porções médias de entorpecentes. Os dois foram conduzidos ao 15º DIP para procedimentos. No caso, o Highlander, que é o Tílio, ele vai ser flagranteado por porte irregular de arma de fogo. Porte irregular de arma de fogo. E o outro indivíduo, o Diego, vai ser flagranteado por tráfico de drogas. Olha, para quem não sabe, Highlander era um personagem de filme que era interpretado pelo Christopher Lambert. Aí o pessoal das antigas aí, me corri se eu estiver errada, que ele tinha, ele era imortal. Ele só morria quando cortavam a cabeça dele. Não é isso, Natal? O Natal aqui, que é mais velho do que eu, está confirmando aqui as informações que eu estou trazendo. Tu também sabe, né, Carlinhos? Também sabe, né? E aí o Highlander, esse aí não é imortal, não. Esse aí não é imortal, não. Esse aí quer dar uma de pistoleiro, daqui a pouco vem alguém e acerta ele, né? E aí é por isso que os traficantes cortam a cabeça, porque não tem nem jeito de nenhum traficante que foi morto levantar, não. Levanta, não. Só quem levantava mesmo era o Christopher Lambert, mas aqui o pessoal vai cair e cai logo de uma vez. Vai para o buraco quando tem aí esses acertos de contas, esses traficantes que querem fazer a justiça com as próprias mãos, querem impor a sua lei, a sua norma, né? E aí, olha aí, vai preso. Sorte se for preso. Pior é a expectativa de vida que há de 25 a 30 anos, no máximo. Enquanto que os outros brasileiros cidadãos, trabalhadores, que estão vivendo a vida honestamente, vivem até os 70, 71, e tem gente que passa do 90. Mas quem é bandido, quem é criminoso, quem está na criminalidade, meliante aí, assim, não vive nem até os 30. 12 e 11. Um adolescente acusado de cometer assaltos foi linchado na comunidade Raio do Sol. Onde? Zona Norte. Zona Norte tocou o terror esse fim de semana. E é o destaque que a gente traz agora para você, que está do outro lado. O ajudante de pedreiro, Gustavo Henrique Marques, de Oliveira, de 16 anos, foi agredido até a morte na madrugada deste domingo, na comunidade Raio do Sol, do Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O adolescente foi abordado neste local, aqui na Rua Brilho do Sol, por volta de 5 e meia da manhã, por um grupo de pessoas ainda não identificados. Ele foi atingido a facadas, por pedaços de madeiras, e por um televisor, que desfigurou o rosto da vítima. De acordo com os moradores que não gravaram a entrevista, a vítima cometia roubos pela área. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. 16 anos! 16 anos! É um absurdo isso! 12 e 12! E você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente tem mais uma notícia de polícia. Nesta manhã, uma grávida de 8 meses foi encontrada morta no prédio da Santa Casa de Misericórdia. O prédio que está abandonado há anos, agora não é o primeiro corpo que se encontra lá. Mais uma vez uma pessoa encontrada morta, e dessa vez uma grávida de 8 meses. Quem vai trazer para a gente as informações é a Marquilze Pereira, aqui na tela. Marquilze! Pois é, Márcia, os sinais de abandono aqui na Santa Casa estão por todos os lados. E hoje, um corpo foi encontrado aqui dentro. A vítima, a Leidiane de Souza Ferreira, de 20 anos, grávida de 8 meses, né? E aí o que acontece? O corpo dela foi encontrado por moradores de rua, né? Que usam a Santa Casa de Misericórdia para dormir. A movimentação a manhã inteira aqui foi muito grande. Aqui, ó, chamou a atenção de várias pessoas, o carro do IML aí, para fazer a remoção do corpo. Ela estava grávida, né? De 8 meses. E, segundo a polícia, duas perfurações no crânio, né? A perícia ainda faz o trabalho dela, mas tudo indica aí, segundo o delegado, de que ela foi mesmo reassassinada. Eu volto com você, Márcia, e os detalhes a gente conta no Jornal em Tempo. Obrigada, Marquinhos e Pereira. A Santa Casa de Misericórdia que tem um problema sério com muitas dívidas, muitas pessoas já tentaram reativar a Santa Casa, que era uma maternidade que trouxe tantas crianças para o mundo, mas que ultimamente só tem trazido esse tipo de notícia. Desperdício de água que a gente está vendo aí, olha aí, ó, e muitas pessoas que já foram encontradas, infelizmente, mortas, dentro do prédio abandonado pela Santa Casa de Misericórdia. 12 horas e 13 minutos. A gente ainda vai trazer nessa edição do nosso programa da comunidade um homem que foi agredido por moradores. O crime que ele supostamente cometeu é que ele é acusado de ter matado a esposa a terçadadas. Olha aí a imagem dela. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não. O crime que ele supostamente não vai fazer Não sai daí, não sai daí, não sai daí, não sai daí. Não sai daí, não sai daí.